Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre o plantão na Academia Militar dos Águilhos Negros, o serviço de plantão que é tirado normalmente pelos cadetes do primeiro e segundo ano. Vamos lá? Então, como eu falei pra vocês, durante a formação do cadete, ele tira diversos tipos de serviço, desde o serviço de cadete de dia, que é normalmente o cadete do quarto ano, tira, até o serviço de sentinela, o serviço de plantão, que na tropa são serviços tirados pelos soldados. Então, o cadete, ele tira esses plantões, ele concorre a essas escalas de serviço, pra que ele saiba como que funciona o serviço, pra que ele sinta na pele o que o soldado dele vai sentir na pele, pra que o oficial, ele saiba exatamente até onde ele pode cobrar. Aí, como eu falei no outro vídeo, eu acho isso muito massa da nossa formação, porque a gente passa por aquilo que a gente vai cobrar lá na frente, pros nossos soldados, pros nossos subordinados. O plantão, como eu falei, ele é um serviço que ele é tirado normalmente pelo cadete do primeiro e segundo ano. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem a guarnição de serviço, comandada pelo sargento de dia, abaixo do sargento de dia a gente tem o cabo de dia, e abaixo do cabo de dia nós temos os plantões, que basicamente, né, são cadetes que se revezam pra ficar em determinados postos. Então, tem alguns postos dentro das instalações da AMAN, que o cadete, ele fica lá de plantão, onde ele é responsável por ficar olhando lá, vendo a segurança de locais sensíveis. A gente tem o plantão dentro das companhias, que fica olhando ali de madrugada, se algum cadete tá passando mal, se aconteceu alguma alteração. Então, o cadete que tá de plantão, ele a cada duas horas, ele é substituído pelo cabo de dia, tá certo? E ele fica ali, como eu falei pra vocês, ele é a ponta da linha da guarnição de serviço. Uma coisa engraçada também, né, como eu expliquei pra vocês no último vídeo, o serviço, ele só funciona normalmente no período noturno, pra não atrapalhar as instruções dos cadetes. Só que durante os horários das refeições, né, do almoço ali, do café da manhã e da janta, tem que ter plantão nas companhias. E aí é feito um revezamento entre os plantões, né, então tem, sei lá, meia hora pra almoçar, os cadetes, eles ficam se revezando, né, o cara come rapidão lá, sai correndo pra render o outro guerreiro que tá lá na ala, né, de plantão, segurando lá o serviço. E aí, quando ele chega, o outro vai lá almoçar, né, são coisas aí características da nossa formação militar, coisas aí bem peculiares que a gente leva pro resto da vida. Então, basicamente, é essa a função de um plantão. Além de zelar por tudo, né, por toda a companhia, eles também são responsáveis por fazer as faxinas dentro das companhias. Existem serviços de plantão nas companhias e também nos pisos dos cadetes. Quem tira serviço, por exemplo, lá no terceiro ano do curso de plantaria, no piso do quarto ano do curso de plantaria, aí, normalmente, né, o cara tem outras atividades ali que ele faz também, né, os cadetes ficam chamando o cara pra compraternizar, tá certo? Então, o cara, quando você for cadete, você vai saber como é que funciona. Mas é uma coisa bem legal, assim, eu, particularmente, sou totalmente a favor dessa interação entre os cadetes, porque eu acho que, na medida, né, até um determinado limite, é uma interação muito saudável. Afinal de contas, o cadete do quarto ano e o cadete do primeiro ano, eles vão ser tenentes na tropa da mesma forma, tá certo? Inclusive, vão ser vejuntos como tenentes. Eu acho que, sem maldades, né, toda a confraternização, ela é bem-vinda, ela é válida e serve ali pra gerar laços ali entre os cadetes. Beleza? Então, basicamente, é isso. Resumindo pra vocês, pra você aí que, de repente, não tá muito lembrado. A gente tem o sargento de dia, que ele é o comandante da guarnição de serviço toda, tá certo? Ele é o substituto do capitão, comandante de companhia, quando o capitão não tá na companhia. A gente tem o cabo de dia, que tá ali abaixo do sargento de dia, e é o responsável por gerenciar ali os plantões, né? Render os plantões, né, levar o plantão. Quando eu falo render, é o quê? Substituir os plantões que tá, o cara que tá na hora, né? Então, o cara passa duas horas, o cabo de dia leva o outro plantão pra render ele, ou seja, pra tomar o lugar dele, tá? E o plantão, basicamente, ele é ali a ponta da linha. Ele é aquele cara que vai ficar em pé duas horas no determinado local, tomando conta do local. Se tiver alguma alteração, ele vai informar pro cabo de dia, né? E se o cabo de dia não conseguir resolver, ele vai informar pro sargento de dia, e por aí vai. E é basicamente assim que funciona o serviço dentro da mana. Então, o cadete, durante a sua formação, ele tem a oportunidade de tirar serviço de plantão. Tem os serviços externos também, né, que não são nas instalações do corpo de cadete, né? Ele tem instalações externas também nos parques, as armas para serviço, tá? Então, a gente tem diversos tipos de serviço que os cadetes tiram durante a sua formação. O cara vai tirar serviço só de dia, de cabo de dia, de cadete de dia, tá? De adjunto de cadete de dia, de adjunto às relações públicas, né? De cadete de dia nos parques. Então, são muitos serviços. O cadete, ele tem, realmente, durante seus cinco anos de formação, né? Sendo quatro na mana, um período muito grande aí pra adquirir muita experiência. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.